Música Segunda-feira 12 de julho, começa agora o Direto da Redação Música E a Espanha é a campeã do mundo A Fúria conquistou o título após vencer a Holanda com o gol de Iniesta no segundo tempo da prorrogação E é a primeira vez que a equipe espanhola levanta a taça Mas quem levou a melhor do título de melhor jogador da Copa não foram nem os espanhóis e nem os holandeses E sim o uruguaio Diego Furlan Música O vice-presidente José Alencar foi submetido a um cateterismo neste domingo Segundo a equipe do Hospital Sírio-Libanês, José Alencar passa bem e deve ter alta quarta ou quinta-feira desta semana Música O incêndio na noite deste domingo na favela Ticoatira, em São Paulo, deixou cerca de 200 famílias desabrigadas As causas do incêndio ainda não foram descobertas Música E esses foram os destaques do dia Acompanhe outras notícias do site do jornal Alô Brasília Música Música